As histórias de imigrantes nordestinos que vieram tentar a vida em São Paulo estão na peça Ao Pé do Ouvido, dirigida por Zé Henrique de Paula. São sete atores interpretando depoimentos reais colhidos nas ruas da cidade. Fiz um pouquinho de culinária, que eu tô com vontade de abrir um restaurantezinho lá, que é a beira de rio, né? Tô fazendo um pouquinho de culinária também. Talvez a coisa que mais me machucava, digamos, no início, que eu não percebia, que hoje eu já levo de boa, era quando as pessoas começavam a imitar meu sotaque. Ao Pé do Ouvido é uma áudio peça. O que é uma áudio peça? É uma técnica conhecida como verbatim. É uma peça que tenta reproduzir ao máximo um depoimento colhido de alguém. Esse depoimento tá no celular, ou num iPod, o ator ouve e reproduz em tempo real. É quase uma tradução simultânea. É quase uma tradução simultânea, exatamente. Eu tinha 21, tô com 62, sai 63. Quando eu vim pra cá, eu fiz 21 anos no caminho. Nós partimos de um tema, a gente escolheu as pessoas que vieram do Nordeste morar em São Paulo, então nós buscamos essas pessoas, entrevistamos elas. E essa técnica, ela tem uma regra, o verbatim, que quando você vai montar esse áudio pra virar uma peça, pra não ficar depoimentos isolados, você nunca pode alterar de lugar o que a pessoa falou. Então você pode suprir partes do depoimento dela pra poder sintetizar e caber numa peça, mas você nunca pode alterar a lógica de pensamento da pessoa. Pra mim tá sendo um prazer, né? Poder mostrar assim, ter a capacidade de encontrar um emprego melhor e daí por diante a gente vai tentando a vida, né? A ideia de trazer à tona esses sete personagens, que são pessoas reais e que vieram a São Paulo em busca de melhores oportunidades, de onde veio? Isso começou quando nós fizemos um trabalho, fizemos um trabalho por encomenda, que nós começamos a colher algumas das entrevistas, conversar com pessoas que tinham vindo de São Paulo pra cá. E essa dramaturgia simples, esses textos simples do cotidiano, eles afloraram tanta poesia, eles afloraram tantas coisas interessantes, uma riqueza foi por causa do nascedor que a gente resolveu verificar melhor a questão de como é o impacto de um nordestino que vem pra cá e começa a sua vida. Isso também se juntou a um fenômeno que aconteceu no Facebook também, o ano passado, na época das eleições. No Twitter também, né? No Twitter, nas redes sociais de um modo geral, de ataques das pessoas do sudeste com os nordestinos. Então, isso também chamou a atenção do Zé Henrique e ali ele começou a encaixar tudo e sentir vontade de falar sobre esse tema. É mais do que falar sobre esse tema, eu acho que é colocar essas pessoas como protagonistas, é dar voz a essas pessoas, porque nós não estamos escrevendo por elas, são elas falando. Eu falei que eu ia tentar, gente. Não se julgue quando você vai ouvindo. Vai que só reproduza. É que meio, deixa eu te falar, que foi assim, eu não conheci meus pais, tá? Então eu me lembro, menina, que eu fui morar com a minha avó. Aí eu era pequena, ficava em cima de uma mesa, porque eu queria fugir. Queria fugir e já me perdi. Uma peça ao pé do ouvido está em cartaz no Teatro do Núcleo Experimental, de terça a quinta às nove da noite. Mas vai rápido, porque é só até o dia 10 de dezembro.